Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês, hoje vai ser um vlog do meu dia, tá um dia tão lindo, gente, olha isso. Olha que dia lindo, maravilhoso, gente. Ai, gente, eu me animo tanto quando sai o sol. A flor fica meio desanimada, né, um pouquinho. Aqui, ó, as minhas são todas aqui, ó, todas não, né, só a Mega Cacau, porque a Mel é complicado. Já falei pra vocês que a Mel, ela dá no trabalhinho, acho que eu não falei aqui no YouTube, só no Instagram. Porque ela fica mordendo a Cacau e aí eu não consigo deixar todas soltas, né. E quando eu tô trabalhando, piorou, aí que eu não consigo mesmo. Elas tem que ficar presas e separadas, porque elas ficam brincando, fazendo bagunça, rosnando, e aí me atrapalha de dar aula. Eu vou organizar a casa aqui rapidamente, daqui 50 minutos eu vou dar aula, então eu não consigo terminar a casa inteira agora. Amanhã eu pretendo dar banho nas minhas filhas, né, elas precisam, gente, tomar banho. E eu ainda preciso lavar a toalha delas, porque as duas toalhas de banho delas estão sujas. Eu preciso lavar ainda, ela tem que secar pra amanhã eu conseguir dar banho nelas. Vou arrumar a cama, o quarto, porque tá desse jeito que vocês estão vendo, uma zona. Eu vou arrumar aqui agora rapidinho. Eu vou arrumar aqui agora. Quarto, ok. Finalizei, graças a Deus, a plantinha que tava aqui, eu levei ela pra tomar água. Tudo organizadinho, ó. Aquela planta, acho linda. Limpei o espelho também. E é isso, o quarto tá terminado, graças a Deus. Esse não é um vídeo de faxina, então eu não vou mostrar muita coisa pra vocês da limpeza. Agora eu vou pegar o home, porque tá muito bagunçado. Não tá tão sujo assim, mas como as meninas ficam por aqui, é sempre bom lavar, né. Então toda vez que eu limpo o home, eu já jogo água de uma vez e pronto. Olha quem tá aqui. Quem tá aqui. Olha quem tá aqui. No home. Fala que você tava aqui no home. Fala que você tava aqui, enchendo o saco. Fala, meu. Tem que tomar banho, né, que você tá fedida, mamãe. Tem que tomar banho, né. Vamos lá limpar esse home aqui que tá uma bagunça. Olha a situação que tá o home. Tudo bagunçado. Aquela roupa ali minha. Ai, a Mel não deixa eu gravar. Não deixa, não deixa, Mel. Não deixa. Parou, não. Ó. Para que você vai me arranhar. Para. Essa roupa aí, ó, eu dei pra Mel deitar, porque o edredom delas tava pra lavar. E elas só tem um edredom porque elas ficam estragando. Eu tenho que terminar de organizar as coisinhas delas pra elas dormirem, porque são três, gente. É muita coisa pra lavar. E aí o home tá assim, essa baguncinha. A bagunça maior é aqui, né, porque eu trabalho aqui, tô fazendo uma roupa pra elas. Ó, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês depois. Mas tá ficando linda. Eu tô fazendo a da Mel primeiro, porque ela dorme separada das cachorras, porque ela não dá sossego de madrugada com a Cacau junto. Eu vou limpar aqui agora rapidinho. Terminei a organização do home também. O puff, ó, eu tive que encostar ele ali na parede, porque quando eu coloco minha planta aqui em cima, a dona Mel fica mexendo. Então eu coloquei ele ali, dessa forma ela consegue ver a janela, né, e não mexe nas minhas plantas. Ficou tudo pronto, ó, limpinho. Agora partiu dar aula. Terminei de dar aula. Agora já são 8h27. Esse barulho que vocês estão escutando é o tanquinho que eu tô lavando a toalha das meninas pra dar banho nelas amanhã. Fui ao mercado, já fui resolver problema da internet, que eu fiquei sem internet na parte da tarde, bem na hora que eu tava dando aula. Ai, que nervoso, gente. Aí cheguei lá, o negócio da internet tava fechado, não consegui resolver, enfim. Eu nem gravei pra vocês, porque eu terminei de dar aula 4h e o negócio fechava 5h. Aí, no fim das contas, mesmo as 5h já tava fechado. Então eu acredito que fechou antes das 5h, né, por causa da pandemia. Eu comprei um pãozinho rapidinho no mercado, um leite de soja e tomei um cafezinho e agora eu vou continuar a limpeza da casa. Eu já coloquei roupa pra lavar, então agora eu vou limpar a sala, que tá muito bagunçada. Agora eu vou jantar, gente. Eu não consegui terminar a casa, mas eu venho finalizar o vídeo pra vocês, tá? Que amanhã tem mais vlog. O meu jantar é esse, ó. Uma salada de pepino com tomate, batata rústica, arroz e feijão. Antes de dormir, eu vou aqui guardar já a comida nesses potinhos. Agora que eu vou ocupar esse espaço aqui, ó, que ficou vazio na geladeira. Eu tô colocando esse negócio aqui porque o feijão ainda tá quente. Como é em pote de vidro, pra não ter contato diretamente com o vidro, que correu o risco de quebrar, sei lá, eu vou colocar esse potinho aqui. Deram 5 potinhos desse daqui, gente. E o arroz, ó, sobrou só esse potinho aqui. É bom porque aí arroz eu faço mais amanhã, porque eu gosto de fazer o arroz na hora. Tô aqui tomando meu restinho de suco de maçã. Não tem definição melhor pra isso. Tá feio, mas tá gostoso. É um suco de maçã, tá bem forte, tá maravilhoso, natural, viu? Eu não sou saudável no sentido de, tipo, não comer feijão antes de dormir, não jantar à tarde. Não consigo, nem sempre a janta sai no horário e fazer o quê? É assim, a vida que segue, né? Agora o almoço sempre sai no horário, porque logo depois do almoço eu já tenho que dar mais aula. Então não tem como eu almoçar muito tarde, é meio dia certinho. Aqui sempre que dá a gente toma suco natural. E quando não tem a fruta, pra fazer o suco natural a gente não toma nada. Agora eu vou tomar um banho, porque eu estou cansada. Ó, como vocês podem ver, meu cabelo tá grudando na cabeça, tá óleo puro. Eu preciso lavar, mas hoje não deu tempo, como vocês puderam ver. Eu só consegui limpar o quarto e o home, só. Porque o restante da casa ficou, vou ter que fazer tudo amanhã mesmo. Pelo menos eu consegui lavar a toalha das meninas, só amanhã eu só preciso estender. Porque agora já tá um pouquinho tarde pra ligar a centrífuga, né? Porque eu só tenho um tanquinho. Como tá um pouco tarde, eu vou deixar pra centrifugar amanhã mesmo. Agora já são 11h40, é o horário que eu tô indo tomar meu banho, né? Pra poder dormir. E já eu volto pra finalizar esse vídeo aqui. Passando aqui pra me despedir de vocês, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Agora eu vou dormir, porque eu estou detonada. Meu cabelo está precisando urgente. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Parece que eu fiz uma aumentação. Ó, misericórdia. E é bem assim, aqui em cima fica horrível e as pontas ficam lindas. Quer dizer, não estão lindas, lindas, mas fica bem melhor as pontas quando ele tá sujo. Vai entender, né? Não tem como sair com o cabelo desse jeito, ó. Eu tenho que ficar com ele preso, porque não dá, ele nem se mexe, ó. Onde eu coloco ele fica. Amanhã eu tenho que dar um jeito nesse cabelo, gente. É isso, eu vou ficando por aqui. Agora já são meia-noite e sete. Vamos ver a hora que eu vou acordar amanhã, né? Amanhã é domingo, eu preciso descansar. Não quero ficar me cobrando muito, porque durante a semana eu já acordo muito cedo, né? Beijo, beijo, beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.